E ae galera do canal, estamos aqui mais uma vez reiniciando a nossa série do Minecraft E para ficar melhor ainda na nossa jornada, pudei aqui os meus amigos Lan, o Gale e o Okaz Alguns aí eu vou chamar de vez em quando, Lan, Gale, Thiago, que é o nome deles aí Mas vamos lá galera, dá um salve aí galera, dá um salvão aí Galera, já tem um dragão sedento ali para pegar a gente, o negócio ali aqui está difícil Vem galera, segue eu galera, segue eu, vamos montar nossa base em algum lugar aqui Nossa, quase que pegou em mim agora cara, quase que pegou em mim Vamos lá, vamos descer aqui, chega junto, chega junto E aí, o que vocês acham hein? Dá para montar a base aqui em cima ou a gente cava essa montanha? O que vocês acham? Eu acho que aqui em cima é meio perigoso, não é não? Eu acho que a gente é bom ir para um lugar que tenha mais recursos, mais perto, aqui está tudo longe Tem um ninho de dragão bem ali ó, e eu acho que é um pouco perigoso ficar aqui, a gente nem tem itens ainda Então vamos seguir direto aqui, vamos para essas áreas aqui à frente Porque a gente não vai para aquele lado lá, que lá tem árvore, para a gente construir a base, fazer alguma coisa Cadê? Então vamos lá, só toma cuidado com o dragão aí Cuidado com o dragão, porque vai pegar a gente O dragão está querendo uma refeição Galera aqui, lembrando, tem mod de dinossauros, dragões e muitas coisas Aí ó, vocês querem comida? Cabritinha, cabritinha, cabritinha A cabritinha está fazendo aqui Ih, a cabritinha agora vai virar churrasco Eita Pega cabrita A cabrita A cabrita está dando chifrada, meu irmão Pega, pega Cabrita Já foi, não droppou carne não Vamos lá pegar vocês Olha Pega cabrita Não está droppando carne, não vale a pena Não está valendo a pena não Droppou Droppou? Eu caí, eu peguei carne Eu quero uma também, eu quero uma Vem cá galera, deixa eu explicar para o pessoal aqui o que a gente vai fazer Bom galera, a intenção aqui é pegar as criaturas, roubar ovos E tentar aí conseguir umas criaturas mais poderosas E quem conseguir aí ter a criatura mais poderosa até o final da série Será o campeão Mas lembrando que nós não somos rivais, tá? É uma rivalidade saudável Porque afinal nós vamos nos ajudar Eu estou com alguns ovos aqui, Adilan Tu quer para fazer alguma coisa ou não? Eu consegui fazer uma espada de pedra aqui, alguém quer? Eu quero, eu quero Ah, eu quase joguei ovo em vocês Cadê, cadê? Cadê isso? Pega aí, pega aí Usa para matar cabrita aí, para a gente pegar carne Ó, a gente quer fazer o seguinte É porque já já vai ficar de noite, vai ficar perigoso Vamos começar a fazer nossa base? A gente pode se impedir e cada um pega um recurso É, cada um pega um recurso Ó, então Pega carne aí, o máximo de carne que puder pegar Adilan, vamos cavar? Vamos, vou fazer umas picareta para a gente aqui Pronto, beleza Eu vou começar a cavar aqui, hein O meu negócio é construção, Fiote Eu tenho que negar a carne Eu tô com a saúde, meu Deus O Guil foi pegar carne, então Agora o problema é que... Eita, ó a cabrita Acho que essa é filhote, não é não? É filhote, mano Já era Já era Ô Guil, Guil, Guil Guil Oi Ô Guil Oi Sem picareta não vai não Vê se você encontra Vê se você encontra ovelha Porque a gente vai precisar de cama Vê se você encontra ovelha É, vou fazer cama, é verdade As cabritas da lã também Eu tô com dois... Ah, verdade Uma lã marrom e uma lã branca da cabrita Vamos lá Manda para mim aí a picareta de lã Cadê tu, Alice? Aqui, toma aqui, toma aqui Não, pera aí, é o machado Eita Beleza Quer o machado de volta? Pera aí, deixa eu colocar ele aqui Pronto, joguei aí Aí Manda brasa aqui na escavação, hein Vai fazer umas tochas aí, Adilão Tem uma mesa de trabalho aqui fora Adilão, aqui é praticamente o construtor, meu parceiro Vou fazer um cômodo aqui Pra gente ficar bem aconchegado Pra as camas ficarem aqui Porque logo, logo a gente vai ter que sair pra roubar um ovo de dragão Ou Conseguir aí recursos pra gente criar dinossauros no laboratório O negócio aqui vai andar, pessoal Então Se você apoia aí a série, já não esquece de apoiar não, hein Deixar seu like, se inscrever, ativar o sino E comentar também que você quer que a série continue Precisa uma fornalha aqui Alguém tem carne aí? Eu acho que eu tenho, Adilão O Gil tá pegando, olha lá Não, não tenho não Olha o Gil matando a cabrita E eu não quero deixar as cabritas viver, não Tem umas carnes de corpo Vamos nessa, ó A casa tá ficando espaçosa aqui já Tô pegando bastante pedra Se precisar pra alguma coisa, Adilão Pra fazer aí a picareta Ou qualquer item Me avisa que eu Já tenho alguns recursos aqui Já já a gente vai sair, hein Engel Engel, aqui ó Vou fazer uma picareta de ferro pra você De ferro não De pedra Ah Se fizer uma picareta pra mim é bom, hein De ferro Se já tiver conseguindo Mas acho que ferro Vai ser meio tenso, né Ou já pegou ferro Já conseguiu ferro? Ainda não ainda Ah Imaginei Ainda não Aqui, ó É no seu pé Eu joguei aí, ó Atrás de você Alguém pegou antes de mim E eu pegou Pegou? E eu pegou Eu pegou as duas, então Deixa eu olhar se eu peguei alguma Não, não peguei, não Ó, tem uma picareta bem longe Ele jogou lá no norte Peguei já Essa é de ferro? Não, é de pedra, né Tá Não, essa é de pedra Com essa daí a gente vai pegar a de ferro Beleza Ó, eu já tô escavando aqui, ó Caso Se tu quiser descer comigo aqui, ó Vai dar bom, hein Vai dar bom Provavelmente a gente vai encontrar ferro lá embaixo Tá ficando de noite, meu Deus Já tô fechando aqui já Já tô fechando aqui a nossa casa, filho Para não ficar no breu Então bora Deixa eu fazer uma entrada decente aqui Pra gente não ficar Agora não fiquem me empurrando, não Vixe, vixe, vixe Procura alguma coisa pra gente comer Que eu tô ficando com fome Na verdade já tô morrendo com fome já Tô cagado com fome Eu preciso pegar cavão Preciso pegar cavão Porque vai ficar tudo escuro A gente não tem tocha Verdade Eu tô tentando cav... Eu tava cavando... Eita, nós Fiz um negócio errado aqui Deixa eu tirar isso aqui Beleza Ali, encontrei cavão, encontrei Nossa, perfeito Eita, zumbi Bora derrubar isso aqui, filho Não foge não Não foge não Vem zumbi, vem Ó, já estamos enfrentando Nossos primeiros inimigos, hein Vamos lá, Guilherme Ajuda aí, Guilherme Consegui tocha Consegui tocha É só colocar tocha aqui, ó Eita, bicho nasceu Rapaz, o bicho é de ferro, velho Olha, não morre não Opa, peguei a experiência Ó, tem mais aqui, ó Vou fazer espada Mesmo sem espada de pedra É melhor do que ficar lida Joga essa espada pra mim, Adlox Tá com duas, não? Adlox tá com duas espadas Joga uma pra mim Joga uma pra mim Não bate pra mim, não Tô espalhando tocha Pra todo lado Ah, tá mostrando uma Nas tuas costas, uai É que eu vou fazer uma Deixa eu ver se é o meu material Que dá pra fazer Morreu Aê Bicho deu a roto e morreu Aí agora não vai nascer mais bicho Beleza Agora sim, a noite caiu Mas a gente tá pronto aqui pro perigo, filho Tá brinquedo, brinquedo Eita, cuida Quase que eu quebro a tocha, hein Você vai gravar pra onde? Pra baixo ou pros lados? É, pra baixo Pra baixo Eita, o Creep explodiu Eu morri Eu morri Não atrai o Creep pra casa não, Guilherme Pelo amor de Deus, Guilherme Eu morri Ó o zumbi na porta aí, ó Eu vou morrer Eu vou morrer Gente, eu tô sem espada É melhor vocês dar conta dos bichos aí Eu tô sem espada Rei atu Agora sim Vai Peguei, peguei Tô batendo nele já Venha Venha lutar contra o time de elite Vá Venha, bichinho Venha A Fabriche é resistente demais, velho Aê Ih, faleceu Vambora, hein Galera, fabricam as porcas aí Come logo pra tu Encher a vida Começou a chover Vai ter uma porta aqui Pra proteger Lã, lã, lã Começou a chover Vai molhar teu cabelo Eu tô de boné Ah tá, maravilha É verdade Ó, eu tô com fome Mas eu vou continuar a construção Se alguém quiser me alimentar Eu agradeço Tô cavando aqui Toma aqui, ó Cadê a elite? Cadê? Elite? Toma Pega aí, ó Obrigado, amigo Você é um amigo Vamos tirar esses coros daqui Vou dar uma porta aqui também Que é pra Se vier bicho A gente conseguir Fechar e É isso Se esconder Aí, ó Boa Vamos continuar cavando aqui agora Vou pegar mais um pouco de madeira Pra poder fazer mais tocha Porque você vai cavando E vai ficando escuro Aí a gente vai espalhando tocha Eu ouvi, hein Será que Será que aqueles caras Com cavalo Desceram, mano Pra gente tentar pegar Alguma coisa já encantada Eu acho que com eles Pega, não pega? Uns itens encantados Ou não? Ok Aqueles caras que descem Com cavalo Não sei se vocês Conhecem Uns esqueletos Que descem com cavalo Uma onda dessa aí Eles já tem umas roupas Encantadas já Você viu? Ah, sei Mas é bem difícil E eu acho que a gente Não tá forte A gente não tá forte Os fichos Pra peitar, não Esse detalhe técnico Pra resolver Cuidado, Lã Cuidado, Lã Eita, dentro Acabei abrindo A gente fica aqui dentro, Lã Entra aqui dentro Vou cavar pra cá agora Eita Tô cavando com o negócio errado Fecha Fechei a porta na cagada Ó, peguei carvão aqui, galera Tem muito carvão aqui, ó Tem uma carne aqui Toma, 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 Thiago Vai jogando Thiago, Thiago, Thiago Cadê, cadê? Thiago, Thiago, Thiago Ó Tô quase morrendo Vou assar mais aqui Ó Ó Cadillan Vem cá, Cadillan Cadê tu? Olha aqui, ó Pra tu aí, ó Tá trovejando Joguei aí carvão e silêncio Carvão, carvão, carvão E silêncio também é bom Se puder fazer uma tocha E colocar aqui dentro Eu agradeço, tá? Aqui tá bem complicado Ok, ok Espera aí Eita Fechei E Nossa, tem muito cavão aí É, vou Faz um espaço aqui, ó, casa Se tu quiser cavar a gente comigo É só tu fazer um caminho Toma aí, ó Aí, ó As tochas aí, ó Joguei Ai Eita Aí, ó Pega as tochas aí, ó Beleza, peguei Aproveita e pega mais carvão aí Beleza Isso aqui vai ser a nossa casa? Sim Ou só o local de minério? Vamos minerar aqui É, depois a gente faz uma mudança aí Quando a gente estiver bem mais forte Quando a gente estiver dragão e tal A gente voa pra algum lugar e vai pra lá Sim, sim, sim Agora o Gale tá um pouco longe Gale tá perdido no mundo Dá sinais de vida, Gale Aparece Ele deve ter morrido Então A gente coloca na tocha Beleza? Vambora Creeper, creeper, galera Vamos lá Corre, corre Que eu vou tentar matar ele Vai, vai, vai Vai, calma 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 Aí, boa Vai explodir, vai explodir Não, não explodir não Ele vai estourar Aí, isso, afasta, afasta Isso, afasta, afasta Deu bom, deu bom Foi boa, foi boa Galera Pelo menos, pelo menos, ninguém morreu É, a gente tá pegando um monte de gente já Tem ouro por aqui, Alex, ó Já pegamos ferro, ouro Ouro, a gente, ouro, a gente Ouro, cadê? Aí, ó, mais ouro Boa Isso aí, garoto Vou dar uma olhada aqui Deixa eu Pegar ferro aqui, ó Pegando ferro E hoje a gente vai estar com os materiais bons Full iron Aí vai dar bom, hein Hoje, não, tem aqui, ó Já botei ferro pra derreter ali Eu fiz uma fornalha aqui embaixo E botei o ferro pra derreter Ó, onde eu tô Crastando aqui, ó Olha o tanto de ferro que tem aqui, galera Onde eu tô, ó Vem cá Tem bastante, ó Ajuda aqui, Gil Vamos lá Pegando aí Aqui é o minério de ferro, hein No teu pé, aí, Gil No teu pé O senhor vai ficar preso dentro do buraco aí agora Tchau, Gil Tchau, Thiago Tchau Você nunca mais não vê a luz do outro dia Ah, deu sorte Deu sorte Agora quase que eu fico preso aqui Sozinho Tá vendo, hein Tentei prender os caras Não, 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 peguei esse ferro aqui Vou colocar mais ferro aqui na fornalha Ó, obsidian Obsidian? Vai lá, galera É obsidian aqui, galera, ó O que parada é aquela ali? Alex Alex, Alex, Alex Fala aí Se tu pular ali, tu vai ficar com poder de fogo Será que eu vou ficar com poder de fogo? Vai Ah, vou pegar, vou ficar mesmo Mas aí não vai durar muito tempo, não Ó, tem as paradas aqui dos fósseis, eu acho Ó, vamos pegar aqui, Gil Olha, pega um monte de coisinha Eu não lembro bem o que que é Acho que é pó de osso Um parangolé desse aí Vamos pegar Tá conseguindo pegar com a picareta de pedra? Ah, é Não sei porquê, tá tudo certo Dá pra pegar, dá pra pegar É porque essa é aquelas quadradas Aquelas lá Que são os fósseis mesmo que não dá É, verdade Ô, Thiago, e aí? Pra gente ir pro Nether Com esses obsidian aí O que que você acha, hein? O problema é que elas podem cair na água, né? E pra arrancar aí Tem que ser ferro ou essa picareta aqui arranca? Arranca não, mano Arranca? Não, não, não O problema agora é que a gente vai precisar de diamante É, a gente vai precisar de diamante Pra fazer uma picareta de diamante Pra pegar o obsidian Aí vai ter que fazer o portal Aí a gente pode ir pro Nether Ah, pode crer Se eu não me engano, no Nether tem dragão também Um dragão muito mais forte Beleza Aí, galera, achei aqui, ó Ferro Ali Tem ouro E ali também tem ouro, ó Aqui tem mais ouro? Nossa Isso Tem ouro aqui em dois lugares Tem meio que mais Tante ouro aqui dentro Aqui tem mais, ó Deixa eu tentar tampar essa água aqui Porque esse aqui vai atrapalhar Nossa, mano É lá em cima, ó Só que a armadura de ouro não é muito resistente, não Eita, tem um esqueleto aqui dentro Tem um esqueleto lá em cima Nossa, tem muito ouro ali na frente, cara Deixa eu fechar aqui essa água Pra não atrapalhar a gente Vou pegar meu ouro Pois é, esse lugar aqui tá bom demais Eu vou pegar o cavão Bora farmar Olha só Encontramos aqui, ó Será que é esmeralda? Acho que isso é esmeralda Se for, deu bom, hein Acho que isso é esmeralda Deixa eu ver Esmeralda, esmeralda Boa Aqui E aqui é redstone? Não, né Isso aí é... Não, não Isso aí é aquela... É... DNA É... Ah Ah, maravilha Ambar, maravilha Maravilha Já pega o picareta de ferro Pega, pega Um, beleza Pura lava aqui, hein Pura lava Ó, carvão aqui Você acaba vendo Cuidado Você acaba vendo É muito grande Redstone, ó Redstone pode pegar com a de ferro? Pode, né Pode, pode ferro, pega Vou pegar no redstone aqui Maravilha Maravilha Tá, não, tá aí na lava Um, achei mais esmeralda, Elite Boa Aí agora deu bom, fi A gente descendo aqui No quarteto No quarteto, na verdade Agora tem uma redstone lá no canto Cuidado pra não cair na lava, viu Cuidado na mão no redor aí Pra não abrir um buraco E sair lava debaixo de tudo Tô ligado Elite, Elite, Elite Oi Elite Encontrei um negócio aqui muito bom Hum, diga aí Qual seria? Encontrei lápis lazuli Opa Esse item vai servir pra gente fazer As pokebolas Pra guardar os nossos dragões dentro Maravilha Agora cuidado aí Ó A lápis lazuli serve pra gente Fazer arma encantada também Também, verdade Isso Colocar encantamento nas armas Vou pegar e colocar lá no baú Deixa eu Eu tentar fechar o caminho aqui Tá, pra não cair na lava aí Beleza Tô tentando colocar as pedras aqui Pra gente fazer a passagem E o item não cair, né Mas tá dando muito certo não O item não cair na lava Nossa senhora, deu 49 lá pela zona Tem que botar embaixo É isso Eu vou pôr É porque eu não tava alcançando Olha, agora deu certo Coloca-nos do lado assim, ó Tira Eita E aí, Thiago Agora vai Agora cuidado pra não cair embaixo Embaixo tá aberto E ela cair na lava do mesmo jeito É, tem isso, né Dá uma olhada embaixo aí, Thiago Ó, tem uns fósseis aqui Mas acho que a gente vai precisar Dar uma picareta especial, né Então Ficar da manha aqui aguardando Aí, ó Aqui mesmo achei ouro Mas tá em cima da lava, véi Nossa Aí é complicado Meu Deus Eu me perdi de vocês Ocasio? Eu me perdi de vocês Não tô conseguindo achar vocês Meu Deus Tô pensando que é o Ocasio Eu vou te resgatar, meu amigo Meu companheiro Aê Cheio Aqui Tá, mas alguém me resgata Alguém resgata a Gale O Egeu tá perdido Ó, tem mais aqui, ó Onde você tá Ah, não, é a mesma Tem ouro ali Meu Deus Tá complicado, hein Nossa Achou diamante? Melhor gravar isso aí Tô gravando isso aqui Diamante, garoto Boa Só? Cuidado, cuidado Cava ao redor primeiro Cuidado pra não perder o diamante Diamante, pior Aqui achei mais Achei mais Uhul Achei Achei E a gente meio que deu uma volta A gente voltou pra praticamente onde a gente tava Que doideira Tem uma joia azul aqui, ó Boa Bate aí, Edson A gente vai usar bastante Tem esqueleto? Tem esqueleto? Ele pega com o de ferro também pra não perder É, pega só na picareta de ferro Não tem esqueleto por aqui não Tá safe então Não consigo ver nada Não consigo ver nada A gente já explorou bastante Essa área aqui Agora, ó Kaze, Lan Gale Vamos subir lá E vamos abrir nossas bolsas, né? Que a gente ganha aí inicialmente Pra ver quais ovos de dragão a gente vai ganhar Porque aí a gente já no próximo episódio Já começa daquele jeito É, fiote Já estamos bem evoluídos aqui, né? Olha só Temos aqui no baú já Um monte de metal Que a gente já botou pra derreter Redstone Bastante redstone Temos aqui também, ó Esmeralda Lápis lazuli Diamante Até a gente já tem Bom, vamos continuar nos fortalecendo Porque Eu quero ficar full iron logo Já tem ouro derretendo aqui também, ó Estamos refinando já alguns materiais aqui E a carruagem tá andando, galera Agora a gente tem algumas mochilas Que a gente vai abrir E vamos ver aí Quais ovos a gente vai conseguir pegar, né? Eu tô com a minha aqui, ó Deixa eu ver Eu nem manjo mais Como é que abre esse negócio Mas Deixa eu ver Deixa eu abrir Abri, ó Abri Olha só Peguei aqui um clang egg Não sei bem que bicho é esse E peguei uma dragon orb Vamos lá, Kaze Abre aí E vamos ver quais ovos vocês vão pegar aí, mano Manda brasa Lá vai, lá vai, lá vai Qualquer coisa Joga um ovo aqui no chão pra eu ver Vai lá, vai lá Manda brasa E aí? Fui da noite Ah Pegou qual? Opa, boa Olha o ovo na mão dele ali, ó Bragão azul Vai lá, vai lá Manda brasa Abri o meu, hein Vai lá, manda brasa Um, dois, três e... Batatão? Tem um bronco, ué Caraca, tem um ovo de bronco Batatão É o batatão E tu, Gui, o cara dentro da mochila? Bonitinho Ó aí, ó Vamos colocar os ovos um do lado do outro Vamos colocar o lado do outro Aí, ó Ó o meu Ó o meu, teu ovo tem bico, ué O meu é chamado de Peter Egg O meu tá parecendo umas orelhinhas, mano Que doideira Igual, Igual O nome do teu, Elite Ô, Elite Elite Esse seu aqui Parece que tem um ataque muito forte Muito, muito forte Sério mesmo Igual, cadê Igual? Dois caras no de Igual Tá com o ovo aí na mochila ou não? Tô Cadê? Fala o nome do ovo Bota ele aqui no chão Eu acho que estourou Ele não quer mostrar pra gente, não Ele tá escondendo Ó, a gente vai ter que tomar, hein Como é o nome? Como é o nome? Como é o nome? Ah, rapaz Opa Não É o Morte Rubra É Morte Rubra Pegou o Morte Rubra Deixa eu ver, deixa eu ver É mesmo, mano Fique cagando Joga pra mim aqui Joga pra mim aqui Joga pra mim Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, pega ele, hein Uau, uau Pega 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 Caraca Pega o cara Cara, véi Caraca Caramba Mano, véi Cadê? Cadê? Volta, volta pra tu não perder esse ovo Mano, o bicho pegou Véi Deixa eu guardar, deixa eu guardar Eita Não, ninguém toca em mim Sai Deu algum dragão brigando aqui perto Bora voltar, bora voltar pra casa Vai lá, meu dragão Deu algum dragão brigando aqui perto Eu só tô vendo os poderes de dragão passando Eu vou sair daqui Vamos pra casa Eu também ouvi Eu também ouvi Eu ouvi também Eu ouvi um estrondo Uia Olha lá Eu ouvi a explosão Volta pra cá, mano Volta pra casa Meu irmão Ainda bem que nossa casinha é subterrânea Pra gente não Não dar bobeira aí E morrer à toa Vem lá Vem pra casa É, fi Nós tamo bem aqui, né Olha uma bola Olha um nó de fogo lá, ó Nossa Olha isso aqui, cara Ele Nossa Ele pegou o maior de todos E é muito forte Ele pegou É um dragão alfa, não é isso? É, o tio Será que é alfa? Na verdade Ela é uma Chefe de colmeia É uma rainha É uma rainha Alguma coisa assim É quase um alfa Ela é chefe da colmeia É do mal Então você vai ser do mal? Fica sorte, mano Ele vai ser do mal Vai ser do mal não, né Deu sorte demais Mas o dele tá guardado, fi Será que ele é light? Ah, ele Deixa ele Que ele vai ver o dele Vambora, galera Bom, mano Esse aqui Esse foi o primeiro episódio Da nossa série do Minecraft Porque aquele primeiro lá Não valeu, né, mano Então nós reiniciamos a série aqui De verdade, certo? Então, galera Dá um tchauzinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, galera Tchau, tchau, galera Valeu Até a próxima Uiu